Ô moça, é que sou novo na cidade, tô puxando assunto com você Pra ver se rola uma amizade, ou o que você quiser Já vi que você é das minhas, gosta de beber e curtir a vida Veja a minha situação, tô jogada aqui nesse balcão Tive que deixar minha cidade junto com meu coração Sei que a função desse vale é sofrer, só que hoje isso pode mudar Hoje eu cheguei a sofrer e sair com vontade de amar E se você topar, a gente junta nossas vidas e a mesa, não precisa assustar Isso não é excesso de cerveja, me aceito ou me trope nesse balcão E se você topar, a gente junta nossas vidas e a mesa, não precisa assustar Isso não é excesso de cerveja, me aceito ou me trope nesse balcão E você pode ser a passagem de volta pro meu coração A passagem de volta pro meu coração Valeu rapaziada, gostaram da música? Ó, a composição do nosso parceiro Eliab Galdino junto com... Gabriel Anjo, Gregor Cássio e Matheus Oliveira Valeu demais, segue-me lá que ele é bom, hein?